Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! O nome da coordenação, do Colégio Estadual Professor Romulo Almeida, siga, compra, data de fundação, 16 de 18 de 2009, endereço, rua Casarás, que número, cidade, Salvador Bahia, presidente, Luiz Fernando, vice-presidente, Moabidão, Regente, Luiz Fernando, Mó, Ednei Santos, coreógrafo, trabalho coletivo, histórico, segundo lugar no campeonato de 2018 em Candeias, São Francisco do Clube e Dierdávila. Agora, mensagem, agradecemos primeiramente a Deus, depois ao diretor, ao diretor, Elívio Santos, aos pais, à nossa comunidade, ao governo do estado, da Bahia, da pessoa, do governador, Rui Correia, e a Secretaria de Educação, ao professor Jerônimo Rodrigues, pelos investimentos para a nossa sopada. Com vocês! Pra vocês! Foi pra... Foi pra vocês! 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 O que é isso? 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 Obrigado.